Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como usar os moldes que vêm com essas boquinhas estilo beijinho, assim, ó, estilo beijinho que é mais saliente, é super fácil, tá, gente? Mas muita gente tem dúvida, então, por isso eu tô aqui gravando esse vídeo. E deixa aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, suas sugestões de vídeos, que a gente vai anotando tudo e vai gravando pra vocês, tá? O molde que eu vou usar é do meu site, vocês encontram lá, mas vocês podem usar o molde que tiver esse estilo de boquinha, aí a técnica vai super funcionar. Já gostou? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família e compartilha esse vídeo, isso me ajuda muito na divulgação. Então, vem comigo e bora lá! Hoje eu vim mostrar pra vocês, né, como eu faço pra usar esses moldes que vêm com essas boquinhas estilo beijinho, estilo peixinho, sabe? Aquelas boquinhas bem salientes. Esse aqui é o molde mini cabeças da minha coleção, esse daqui vem com a boquinha assim, esse também, esse é o mini roxinho cutie também, mas tem vários moldes que vêm assim, né? Então, como que a gente faz pra usar? É bem simples. No meu caso, eu aplico óleo mágico em todos os meus moldes, esse óleo é do meu ateliê, vocês encontram lá, e esses moldes também, tá? Todos os materiais que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram no meu site que tá passando aí embaixo pra vocês. Ó, eu faço uma bolinha de massa, no caso, eu vou usar a rosa, equivalente ao tamanho da boquinha do molde. Ó, centralizo com o pincel modelador da Condor, pego a massa pele, né, no tom que você desejar, faço uma coxinha, posiciono a ponta da coxinha lá na boquinha ou no narizinho, se tiver narizinho o molde. Esse tem, esse não tem, tá? Acomodo, acomodo, acomodo e tiro. E olha isso, tá prontinha. Aí, você pode remarcar cantinhos, como você desejar. Olha que fofo que fica. Nessa fase aqui, é só você vir e colocar os óleos resinados, tá? No caso, ou adesivos também, ou pintar os óleos, como você desejar. Aqui, ó, eu faço a cavidade, tá? Tem vários óleos resinados lá no site, tem uns modelos maravilhosos, gente. Esse que eu vou usar aqui é o BC18, tá? Resinados. Ele vem, todos os tamanhos que estão aqui dão pra aplique, pra molde de aplique e até moldes pra topinho e tudo mais. Eu vou usar o M da cartela, tá? Nós temos cartelas lá no site de um tamanho único de óleos resinados. Pra quem trabalha com produção, né? É melhor. Então, nós temos de um único tamanho, certo? Olha isso. Posicionei, eu fiz a cavidade com boleador pra facilitar, né? Gente, tem que afundar os óleos resinados na massa, porque senão, quando a massa seca, ela encolhe e automaticamente ela vai expulsar os óleos. Então, se ele não tiver bem lá adentrinho da massa, os óleos vão saltar e vai ficar estranho, tá? E olha isso. Aí, é só deixar você secar, né? A peça. Maquiar, fazer os cílios, como vocês desejarem e arrasar na produção. Então, agora vocês já sabem como usar os moldes que vêm com essas boquinhas bem salientes, né? Tem uns moldes que as boquinhas são mais suaves. Aí, essa técnica nem sempre vai funcionar. Aí, na maioria das vezes, quando é mais suave a boquinha, é melhor que você pinte ou maqueie ali a boquinha. Mas quando a boquinha é bem assim, ó, bem salientezinha, bem marcadinha com essa, que a gente chama de boquinha de beijinho ou de peixinho, a técnica super funciona, tá bom? Então, essa é a técnica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais dicas, quais dúvidas de vocês, o tipo de vídeo que vocês querem ver por aqui, tá? Se inscrevam no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!